Eu estudei a putaria, me formei, foi na orge, eu e o DEP é o professor Tava sempre na diretoria, porque sempre ele dizia direito tu não sentou Foi de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara Foi de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara Foi de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara Eu estudei a putaria, me formei, foi na orge, eu e o DEP é o professor Tava sempre na diretoria, porque sempre ele dizia direito tu não sentou Foi de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara Foi de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara Foi de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara Eu estudei a putaria, me formei, foi na orge, eu e o DEP é o professor Tava sempre na diretoria, porque sempre ele dizia direito tu não sentou Foi de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara Foi de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara Foi de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara Foi de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara Foi de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara Foi de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara Foi de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara Foi de castigo, tu tá de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara Foi de castigo, tu tá de castigo, tu tá de castigar que na base se é pato, passa de ano, se eu tá na vara